Boa tarde a você que nos acompanha através do sistema Canção Nova de Comunicação. Nós falamos diretamente do Vaticano, onde agora há pouco acabou a cerimônia do Consistório, na qual o Papa Francisco presenteou a igreja com novos carjais. Entre eles um brasileiro, arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, que saque conosco. Dom Orani, como foi essa cerimônia e o senhor poderia enviar a primeira mensagem como carjal para o povo brasileiro? Com muita alegria, aquilo que o Santo Padre disse, que os carjais têm uma grande responsabilidade de estar junto com ele, junto com a igreja e ao mesmo tempo de olhar universalmente. Sem dúvida que a minha responsabilidade, é claro que aumenta, mas eu tenho certeza que o povo brasileiro, também através dessa nomeação que o Papa Francisco fez, também une ainda mais o povo brasileiro católico e também os outros irmãos nossos, das diversas denominações que comungam conosco. E mesmo que eles tenham boa vontade, estamos ainda mais unidos para o bem, para a paz, para a fraternidade, como nos pede o Papa Francisco. E ao mesmo tempo, para todos os católicos, que nós possamos ainda mais ser fiéis, aprofundar nossa vida e nossa fé, para cada vez mais sermos discípulos evangelizadores. Foi uma celebração cheia de surpresas, entre elas a presença do Papa Emérito. Foi uma surpresa também para os senhores a presença de Bento XVI? Sim, ficamos sabendo um pouco antes, um pouco antes da celebração, que o Papa Bento XVI viria também à celebração. Eu tive a vontade de cumprimentá-lo, agradecer também pela jornada, foi ele quem escolhe o Rio de Janeiro para a jornada. E também houve muita gente que não conseguiu entrar na Basílica também. Houve muita gente que teve que ficar na praça, devido ao número grande de pessoas que vieram do mundo inteiro. E por isso mesmo a gente vê várias surpresas, a participação do povo, o Papa Bento XVI, toda a alegria do Papa Francisco também. Eu até disse a ele que ele me deu um título muito bonito de uma igreja de Nossa Senhora da Providência. E eu acho que é um bom sinal também de confiar sempre na providência de Deus, como nós vimos acontecer na jornada. Confiar na providência de Deus através das mãos de Maria. Muito obrigada, Dom Oreni. Nossos cumprimentos em nome do povo brasileiro, em nome da Canção Nova. Nós permanecemos levando até você as informações da igreja. Fique conosco. Mais informações você confere no site cançãonova.com. É a Canção Nova. Você mais perto do Papa.